Boa tarde pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Caio. O vídeo de hoje é uma OCP, mas é estranha porque não é bem uma OCP que trabalha tanto quanto personagens, mas trabalha mais com o sentido de criação de pessoas, né? Porque eu meio que tabelei o OCP pra esses dois lados, tanto pra oficina de criação de personagens, pra como entendimento do funcionamento de pessoas, barra sociedade, barra relações sociais, interações interpessoais e, enfim, personalidades também. Tudo isso com P, né? Só pra brincar. Mas o tema central, como tá colocado já no título do vídeo, vai ser os prós e os contras das EADs, né? Das disciplinas didáticas que são, enfim, administradas de maneira online e de maneira não presencial. Por que eu tô falando de EAD, né? De ensino à distância. Primeiramente porque eu tô dando um curso à distância mais ou menos, né? Na verdade, ele é um curso misto, onde eu tento tabelar o conteúdo que eu fiz em aula presencial pra aula à distância. Eu explico aqui um dos motivos prós e contras desse curso também. Vai ser dividido esse vídeo em três momentos. Primeiro no momento individual, nos prós e contras individuais. Depois nos prós e contras econômicos, no sentido mais amplo. E nos prós e contras sociais. De maneira não individual, mas na sociedade em geral. Nos individuais, começando pros prós das EADs, né? De umas aulas não presenciais. Das aulas que são à distância, né? Do ensino à distância. O interessante das EADs, individualmente falando, é que você tem mais tempo pra exercer a compreensão do conteúdo, você pode repetir o conteúdo várias e várias vezes, ou seja, você pode rever as aulas várias vezes, você pode pesquisar conforme você está ouvindo a aula, ouvindo a aula concomitantemente, ou seja, amplificar a compreensão de pequenas partes da aula que você não conseguiria pesquisar no momento presencial. Você tem a capacidade de ver a hora que você tem mais disponibilidade de tempo. Principalmente pessoas que, em sala de aula, a gente falando mais no sentido de salas de aulas de ensino médio, salas de aulas de ensino fundamental, você não está no barulho, você não está na bagunça, então você tem uma maior capacidade de concentração ou de, enfim, afinco quando você está assistindo uma aula EAD, onde você é dono do seu próprio controle do ambiente, ou seja, você pode ter uma espécie de sintonia e controle maior do seu cenário de aprendizado, o ambiente de aprendizado, que facilita o aprendizado sim. Então essa é uma das vantagens individuais dos prós do EAD, ou seja, repetição do conteúdo, a fixação do conteúdo, a pesquisa concomitante ao conteúdo, o isolamento, nesse certo sentido, do indivíduo, do cenário ou do meio onde ele está inserido, onde esse meio pode propiciar maior concentração e maior afinco. E fora que EAD, quando você vai atrás da EAD, ou seja, quando você não é obrigado a ir atrás da EAD, mas você vai porque você tem livre espontânea vontade, quer dizer que você já tem um interesse. Quando você está numa aula, principalmente de ensino obrigatório, muitas vezes você é, de fato, obrigado a estar ali presencialmente, é obrigado a dar conta de certos requisitos, requisições que fazem sobre você, para você chegar em certas metas, certos modos de comportamento, certos modos de entregar o exercício pedido, entregar a produtividade pedida pelas pessoas, pessoas ao redor. No caso do EAD, se você estiver num curso, de fato, de comprometimento, de limite de tempo, onde você tem que entregar, passar numa prova, aí sim vai ter esse tipo de cobrança. Se caso for um EAD no sentido de que, tipo, uma aula livre, sem nenhum tipo de cobrança, você tem menos responsabilidade, o que implica que ou você pode levar mais de boas, assim, não levar a sério, ou você pode levar tão a sério quanto você levaria, se caso você tivesse que passar num teste e comprovar que você aprendeu e estudou aquilo. Então, o EAD, se ele não tem o vínculo do compromisso num indivíduo, ele pode, sim, ser levado de maneira menos arraigada, menos comprometida, o que leva a menos eficiência na transmissão da informação. Mas caso ele tiver um vínculo individual ou um vínculo próprio dele de avaliação, de cobrança, de algum método assim, o EAD também se engrandece. Nesse sentido de que o modo como você vai ter de resposta, o modo como você vai conseguir ter de competência no domínio do conteúdo, pode ser equivalente ou, no mínimo, equivalente a uma aula presencial. Os contras do indivíduo, aí é um problema que vai bater também no outro debate, no social também. O contra do EAD, ele vai tanto na dinâmica do professor, que o professor não está interagindo com a sala, então a informação pode se tornar ainda mais condensada e mais, digamos, pesada ou inefável, inalcançável, não penetrável, sabe? Uma informação que não, de fato, consegue ser acessível para a coletividade, porque ela não está se direcionando necessariamente à coletividade, ela está se direcionando a uma gravação, a uma parede e a sua própria expressão como falante, né? Então, as aulas em EAD, elas podem ter uma tendência a não serem tão acessíveis e elas são mais truncadas, embora elas tenham menos tempo, geralmente, por causa que elas têm interação direta só com a parede, então você consegue condensar mais a informação em pequeno espaço de tempo e você não tem o estresse de ter que falar alto, controlar a sala e outras coisas de relações à coletividade, mas faz num sentido mais social. Mas no indivíduo em si, os contras seriam exatamente isso. A aula pode se tornar um tanto quanto mais tendenciosa, ela pode... aí estou falando mais da aula mesmo, né? Mas para o indivíduo também pode ser um tanto quanto ruim não ter uma constância, um roteiro, um tempo, uma disciplina, literalmente uma disciplina de estar inserido num ambiente, inserido num contexto onde você se prepara e se condiciona para aprender, ou seja, se você prepara o seu espírito, prepara a sua cabeça para você estar aberto ao aprendizado. Então, isso também é um favor que pode ser contrário ao caso do indivíduo. Mas como eu falei, se o indivíduo já está necessariamente interessado, se a aula for ou não é presencial, ele vai tentar absorver de um modo ou de outro o conteúdo que a aula transmitir. Mas tende a ser contrário, sim, porque principalmente para pequenas idades, jovens, quanto mais jovem você for, menos disciplina de estudo você tem e menos capacidade de prestar atenção e de se focar nas coisas que você tem, você busca as coisas mais por entretenimento do que por levá-la a sério. Então, o ensino do aprendizado, é uma coisa muito importante e é uma coisa que tem que ser humana e no contato humano, então tem que ser presencial mesmo. Então, para ensino de anos iniciais, é inviável qualquer tipo de EAD, literalmente, até os pelo menos 16 anos, eu diria, no mínimo 16 anos, até 18 talvez, ou seja, todo o ensino fundamental e médio, praticamente, o EAD, ele é simplesmente um complemento e olha lá, não tem como você que é literalmente socializar as pessoas a aprenderem à distância, porque você literalmente relegaria essa responsabilidade à família e a família não sabe ser professora, não sabe enfiar a didática no aluno, não sabe transmitir o conteúdo ou o modo de se portar para que o aluno se torne, de fato, alguém que queira aprender e queira absorver o conteúdo. Tem N problemas no ensino, claro, na prática do ensino, na prática das aulas, mas esse é um fato muito importante mesmo a ser relembrado e elencado, é que a socialização e o ensino do aprender, e não o ensino do conteúdo, mas o ensino do aprender é uma coisa que se faz na escola e ele tem que ser sedimentado no decorrer da evolução escolar das pessoas. Então, o EAD, nesse sentido, para anos iniciais, ele seria, no máximo, no máximo, um complemento e nunca substitutivo, jamais substitutivo. Isso no campo individual. No campo individual, ele não poderia substituir o ensino padrão que a gente está acostumado. Deixa eu ver mais alguns contras que tem. Para além do conteúdo ser mais enviesado, podendo ser muito doutrinário, de certo sentido, porque você não vai estar interagindo com a diversidade, então você não vai ter elaborações dinâmicas nas aulas, as aulas vão ser muito mais diretivas e muito mais incisivas, o que é um problema também. Fora que no trato social, aí eu vou mais para o trato social, né? Volto agora para o trato econômico, os prós e contras na economia. Como todo mundo sabe, os prós na economia, de maneira econômica, são gigantescos. Uma aula, ela pode ser gravada e não tem mais que ser repetida inúmeras vezes, ela pode ser uma aula que você dá meia, quarenta minutos de aula gravada, que você pode repetir ela infinitamente, reproduzir-la infinitamente, porque ela já está gravada. Ou seja, você poderia tecnicamente pagar um profissional apenas por quarenta minutos, em vez de ele ter que repetir esses quarenta minutos, matematicamente falando, ao infinito. Só que cada aula, ela se torna, nesse sentido, uma aula um tanto quanto sólida, ela não tem uma dinâmica de desenvolvimento, ela não amadurece, ela não se torna transformativa, ela se torna impositiva, em certo sentido, porque ela é uma aula muito engessada e muito única mesmo, já que ela não tem uma revisão, né? O ideal seria fazer uma aula e depois fazer um complementos e complementos, ou aulas refeitas e retransmitidas em EAD novamente, ou seja, regravadas, para que as aulas pudessem adequar a transformação da informação, a transformação das questões, e o que acontece geralmente em EAD é que essas coisas vão mais para o debate em fórum, e debate em resposta por e-mail e por texto, que não é tão eficiente quanto respostas individuais e presenciais, ou mesmo coletivas e presenciais. Então, tem uma ineficiência na comunicação textual, de entendimento, de profusão do conteúdo, no atendimento mesmo textual. Então, eu percebi isso quando eu já fiz alguns cursos de EAD. É muito mais difícil você ser orientado se você não tem o contato humano. Mas, voltando à parte econômica, é muito, mas muito mais lucrativo você ter um pagamento único, uma aula única que possa ser reproduzida de infinito. Então, falando de maneira financeira, faz todo sentido que os empresários dessas novas universidades e faculdades queiram formular curso de EAD à distância, onde o aluno paga, ele simplesmente acessa um site ou um material já consolidado ali, em uma base de dados, simplesmente para cursar o curso de maneira, enfim, completamente distante mesmo, completamente, sei lá, é estranho, é bem estranho, na verdade, mas é isso que a gente tem visto cotidianamente. Como eu falei, quando você já tem os mecanismos iniciais de aprender a aprender, é mais fácil você fazer EAD. Agora, se caso você não tem esses rudimentos iniciais de aprender a aprender, quando você vai fazer um EAD, mesmo já estando velho, se você não teve toda essa estrutura inicial, ou se você não foi adequadamente capacitado para aprender à distância, o curso EAD vai render muito pouco. porque quando eu entrei na faculdade, por exemplo, as aulas eram presenciais, obviamente presenciais. Então, o impacto ali de você organizar o seu tempo, a sua disciplina, os textos que você é obrigado a ler, o tempo que você tem que se locomover para a faculdade, o espaço específico de aula, ele se reconduz, né, que nem você fazia no ensino médio, ele se retransmite também, ele se ressolidifica na faculdade. Ou seja, os cursos da faculdade, eles têm essa capacidade de fazer você absorver com maior ênfase, com maior, eu diria até, com maior produtividade ao conteúdo transmitido. Então, isso entra um pouco no indivíduo no social, eu sei, não tanto no econômico, mas, embora economicamente seja uma vantagem absurda, mas é uma vantagem apenas numérica, no sentido de aprendizado, esses números, eles não refletem a qualidade geral de um aprendizado que se dá em sala de aula. Então, eu acho que o EAD, ele ainda mesmo, voltando, né, de maneira econômica falando, ele cria formando os piores, ele tem tendências a criar pessoas que vão se formar com menor qualidade do que alguém que teve um curso presencial. E economicamente falando, isso é ruim, porque vai ter profissionais menos qualificados e com menor capacidade de dominar o conteúdo que foi transmitido pelo EAD. Isso seria os contras do EAD econômico, os prós seriam o financeiro, né, que é um investimento único, com investimento que não vai se repetir, uma espécie de base central ali de conteúdo, uma estrutura que é construída para atender o público, e os contras seria que tenha tendência a formar a longo prazo, ou seja, a volta do investimento não é tão garantida. A volta do investimento teoricamente, eu estou teorizando aqui, seria mais garantida se o EAD fosse apenas um complemento e não o central. Então vocês estão percebendo que eu já estou tendendo mais para o lado da negatividade do EAD nos dois lados, tanto no lado do indivíduo quanto no lado do econômico. E eu acho que o EAD só serve realmente como complemento, e eu estou chegando a essa conclusão agora no decorrer da minha fala, e não como se eu tivesse já pensado em defender um lado. Mas eu estou aqui elaborando conforme eu falo. E no ponto de vista social, que é o ponto de vista mais pesado, talvez, que é diferenciado, eu sei que tem muito mais plano para manga, para debate no econômico e no individual, mas esse é um vídeo só introdutório para eu elaborar o porquê eu estou também fazendo essas aulas EADs indiretamente, e o quanto eu sei que elas não são necessariamente tão qualificadas para ensinar, embora eu tenha percebido indiretamente, desculpa por devagar aqui, mas indiretamente, que as minhas aulas, elas ficam mais interessantes e mais concisas em EAD do que na classe, porque a dinâmica da classe é muito complicada. Mas é uma experiência minha pessoal, quer dizer que eu não tenho domínio, quer dizer que a estrutura de ensino não consegue ensinar as pessoas a aprender, e em geral, é muito difícil fazer as pessoas aprenderem. E quando eu estou ensinando para eles de maneira presencial, eles prejudicam e muito a minha tendência de ensinador, de professor, a conseguir aplicar o conteúdo. Agora, quando eu aplico o conteúdo para ninguém, o conteúdo sai mais claro, pelo menos para mim, e mais coeso, e mais compactado, e mais agradável. Agora, eu não sei se os alunos teriam o maior proveito ou o menor proveito, eu acho que não, porque eles já não conseguem aprender em sala de aula, quanto mais conseguiriam aprender ouvindo o vídeo. Eles não têm nem capacidade de prestar atenção, principalmente quando é a infância, por muito tempo. É normal mesmo você ser hiperativo e deslogar, literalmente desfragmentar a sua atenção. Numa aula de 40, 50 minutos, você tem um tempo útil de aprendizado de 20, 25 minutos, o resto você não está mais ouvindo direito. Quando você envelhece, você aprende a se disciplinar para dominar uma imersão maior na aula. Eu, por exemplo, uma experiência pessoal na faculdade, nos primeiros semestres de aula, eu não conseguia aguentar, eram quatro horas de aula, e eu literalmente abstraía nas duas horas e duas horas da aula eram perdidas. Daí no fim do curso eu já estava conseguindo aguentar quatro horas concentrado e atento, mesmo que a aula fosse de quatro horas. Ou seja, eu consegui paulatinamente aprender a aprender e ter uma disciplina corporal e mental para aguentar a inserção de informação durante quatro horas seguidas. E era um inferno. E é um inferno. Mas é isso. Agora no campo social, falando dos prós no campo social. É meio complicado falar de prós no campo social, mas se um sistema perfeito, um sistema adequado, os alunos de fato frequentassem as EADs e conseguissem aplicar por causa do método mesmo de estudo, onde você tem o tempo adequado para você estudar, onde você se aplica individualmente e socialmente somaria-se, onde todos os indivíduos teriam maior, se fosse um cenário ideal, teriam maior rendimento no estudo. Mas socialmente falando, é muito mais negativo do que positivo. É tanto complicado falar as maneiras positivas que um AD garante. Ele garante, talvez, socialmente falando, principalmente na época de coronavírus, uma não... sei lá, você economiza dinheiro para você não se locomover até o local, você economiza o tempo de... sei lá... mas não tem muita coisa boa mesmo falando socialmente falando. É mais no sentido matemático das coisas, numérico das coisas. Talvez você tenha algumas vantagens de você não interagir com pessoas, com diversidade, porque interagir com diversidade, por incrível que pareça, pode te causar bullying, pode te causar pressões sociais das mais diversas, traumas sociais dos mais diversos. Fora que a presença do professor, ele pode ser uma presença que na interação da aula ele pode ser opressivo, ele pode ser agressivo, ele pode não ser... ele está estressado por causa da aula ser estressante. Então, a interação social ela gera muito ruído e ela gera muitas cicatrizes no berço das relações. E estar numa sala de aula com amigos ou inimigos ou, enfim, diversidades quer dizer que você vai ter, sim, muitos atritos e muitos conflitos e vai dar muito problema. Seja com adultos, seja com pessoas da mesma idade, seja com hierarquia e com poder. Agora, quando você está socialmente falando distante, nos contras também disso, eu não estou já falando dos contras nisso, né? Tem um problema também que poderia ser o pró de a autoridade do professor não ser tão incisiva e tornar a relação mais mecânica. O que é estranho também porque você pode ter a autoridade mesma distância, ou seja, se você não cumprir as regras que o EAD estipula, que o professor estipula no meio de avaliação ou, no caso, a gente está falando de ensino obrigatório, né? Não de ensino optativo, de um EAD optativo. Mas, caso o professor ele tiver regras e delimitar modos operantes da matéria ter que seguir e ter que se propagar mesmo de maneira à distância, então, tem sim um poder que se propaga que não é um poder presencial. O que a gente percebe o poder presencial do professor diretamente, fisicamente falando, quando a gente está em interação com ele. Mas também dá para ter esse poder à distância no sentido de que esse poder é avaliativo, ele é punitivo, como toda avaliação e como todo ensino, ele, além de ensinar, ele pune aquele que não aprende. Então, é muito complicado, falando socialmente também, a interação à distância, porque ela não, aparentemente, ela não tem tanto lucro assim das cicatrizes que são formadas no berço social, no berço de interações sociais. Então, a gente não tem uma qualificação da informação ou do aprendizado tão grande no indivíduo, a gente não tem um rendimento econômico tão profícuo no sentido de formação, ou seja, do sentido do indivíduo ser bem formado, e a gente também não tem, socialmente falando, a, digamos, a purificação das relações sociais perniciosas, embora tenha, em grande parte, sim, porque quando você está em relação social de bullying e de, enfim, de relações com pares, você vai ter um desgaste emocional e social muito grande por estar inserido dentro dessas relações. E tem o outro centro do negócio, que é o quarto tema indireto também, que é o conteúdo, como o conteúdo se propaga. Individualmente, como eu falei, ele depende muito do indivíduo ter ou não a capacidade de estar condicionado a aprender e a saber aprender, aprender a aprender, no caso. Economicamente falando, o conteúdo, ele é válido, é totalmente lucrativo, porque, tanto pelo tempo do próprio educador quanto pelo tempo da empresa, você se gasta muito mais energia com um produto feito, em um produto que pode ser reproduzido ad infinitum. Então, economicamente falando, de maneira mercadológica, EAD faz todo sentido. Falando em conteúdo também, no sentido do conteúdo, que você pode fazer revisões e adendos e pontuações, reescritas, pontuais, mas você não vai ter, digamos, quando você vai trabalhar, digamos, você tem um curso EAD que cada aula tem 50 minutos. Você tem esses 50 minutos que você teria que repetir oito vezes no dia na sala de aula. Em vez de você repetir oito vezes, você faz uma só. Aí você faz um adendo ou outro, dá mais meia hora. Então, você trabalha cerca de uma hora e meia num curso que, na prática, se você fosse estudar presencialmente, você trabalharia oito horas. Ou seja, matematicamente falando, EAD faz todo sentido. Não adianta. Socialmente falando, aí tem um problema da qualidade da informação. porque, como eu falei, a informação pode ter um viés mais doutrinário e mais, digamos, rígido quando ela é transmitida apenas uma vez. Ou seja, a informação perde a capacidade de transformação e perde a capacidade de diálogo com a classe, perde a capacidade de diálogo com o interlocutor, que no caso é o aluno. Então, a distância do EAD ela onera a informação a ser uma informação um tanto quanto mais, digamos, empobrecida, eu diria. Empobrecida no sentido não necessariamente do conteúdo, mas empobrecida no sentido do debate, empobrecida no sentido dos detalhes, do aprofundamento, da profundidade, tudo aquilo que enriquece-se na coletividade, que se torna mais profícuo e mais grandioso devido à interação com os outros, ou seja, tudo aquilo que a dinâmica da coletividade gerem lucros, ela é onerada no sentido de uma aula socialmente isolada. E uma aula que já tem tendências a dogmas ou a doutrinas, no EAD ela fica inflada, ou seja, ela ganha maior potência em não se transformar. Tudo bem que enfim, o alcance do EAD no sentido socialmente falando é muito maior, por exemplo, no sentido de conteúdo. Em vez de você dar uma aula para 40 pessoas em um determinado período de tempo, você pode dar uma aula nesse exato período de tempo para uma gama infinita de pessoas, infinita no sentido de muitas e muitas pessoas. Ou seja, a abrangência do EAD no sentido de se transmitir, de reproduzir-se, de ser uma aula acessível, se caso não for paga, ser uma aula acessível para todos os que desejarem acessá-la, se ela for uma aula aberta, é muito grande. então, o que ela perde em, sei lá, em transformação numa sala de aula, ela ganha em propagação entre inúmeras pessoas que podem vir a acessá-la no seu próprio tempo. Ou seja, assim como vídeos do YouTube, assim como outras mídias que viralizam, uma aula pode ensinar para o bem e para o mal múltiplas massas de pessoas e definir tendências de conhecimento dos mais diversos tipos e para o bem e para o mal também. Tem uma outra coisa problemática no EAD, como eu falei, principalmente no campo do conteúdo, que é o conteúdo quando ele é limado, limado no sentido de controlado por aquele que patrocina o curso. Ou seja, você tem uma, na sala de aula você tem uma maior liberdade de cátedra, onde você consegue literalmente ter uma dinâmica ali, onde você tem uma maior liberdade de expor o conteúdo de maneira mais pessoal ou mais individual de propagação do próprio professor em relação ao conteúdo. No caso de você ter uma empresa que controle o seu conteúdo, que esteja comprando o seu conteúdo, ela vai interferir no conteúdo. Ou seja, vai interferir diretamente naquilo que você tenta fazer na aula. Ou seja, você tem um roteiro mais delimitado, o que gera um conteúdo ainda mais enviesado e ainda mais relativo aos interesses não dos alunos, mas sim da empresa que está gerindo esse conteúdo e propagando esse conteúdo, o que é muito problemático, que deixa as coisas menos diversas ainda e deixa mais individual e o conhecimento ainda menos transformador. Então, a EAD tem uma capacidade de engessar o conhecimento e de transformar o conhecimento num preconceito e numa doutrina muito superior ao ensino presencial. Então, mais uma vantagem para o ensino presencial nesse campo também. deixa eu ver mais uma coisa que é importante do EAD, principalmente no sentido de que o EAD normalmente pode ser fechado, isso é um problema também, uma aula é fechada para a classe, para os alunos, e o EAD tem essas duas variações, ele pode ser aberto um conteúdo como o do YouTube onde qualquer um pode acessar praticamente de graça, ou ele pode ser um curso pago, um curso fechado que ilumina apenas aqueles que têm capacidade de aquisição do curso e ele dá vantagem para apenas aqueles que têm capacidade de aquisição do curso. É o modo empresarial de pensar e é o modo subsistente de pensar, é muito aplicado, eu vejo cursos que são chamariz, aulas grátis do Eduardo Moreira, eu gosto bastante do Eduardo Moreira, como pessoa, ele é uma ótima pessoa, só que ele ainda é mercadológico porque ele precisa sobreviver, ele precisa tomar renda, então ele precisa vender o peixe dele. Então, as aulas grátis dele muitas vezes são marketing e propaganda dos cursos pagos, que embora seja um curso que de fato possam garantir informações e conteúdos ímpares que todos os seus alunos possam de fato dominar isso e ter um avanço na sua vida, galgar novas ambições e tal, ele ainda é parte do sistema no sentido de que ele é fechado a informação. Então, ela acaba segmentando e criando injustiça, porque a informação, quando ela é fechada, ela cria poder. Ela cria poder para segmentos de pessoas que podem acessar e segmentos de pessoas que podem acessar criam segmentos sociais, segmentos sociais criam diferenças, diferenças, criam exclusões com aquilo que é diferente deles e criam relações de poder. Então, o Eduardo, embora ele seja a parte da solução nos cursos dele, falando mais do Eduardo é porque eu gosto pra caramba dele, ele também é parte do problema, que ele segmenta o conhecimento para parcelas muito minoritárias da população, mas ele precisa fazer isso para ele sobreviver, embora ele não sei como é que funciona o cotidiano financeiro dele, eu acho que se ele conseguisse tirar esse lastro da regra de ter que pagar o curso e pôr isso de maneira aberta, ou seja, que nem um software aberto para todo mundo poder acessar, para todo mundo ter o conhecimento, acho muito mais frutífero, porque indiretamente ele está, sim, sistematizando e meio que fortalecendo o sistema já vigente, embora ele seja anti-sistema em muitos sentidos, esses cursos que são pagos, eles acabam sendo a favor do sistema, porque eles segregam a informação e a informação é poder e poder ele é o modo de controlar a realidade, o modo de descrever a realidade e tudo isso é o conhecimento em si que é transmitido para as pessoas em cursos em geral. Então, essa é uma crítica também do conteúdo em específico, porque o conteúdo quando ele é dominado por parcelas específicas, ele garante poder a parcelas específicas e vantagens a parcelas específicas, ou seja, não tem uma real equidade de relação. E aí que seria a vantagem do EAD no sentido de ela ser aberta, por exemplo, a equidade de relação em uma classe de sala de aula quando um professor só pode ensinar para mil alunos, algumas classes, é muito restrita a informação. Agora, quando esse mesmo professor pode estar em um EAD transmitindo essa mesma informação para um milhão, para dois milhões, para, sei lá, cem milhões de pessoas, pode ser visto por todo mundo, a informação é muito mais equilibrada e muito mais dispersa e muito mais justa, embora ela não tenha transformabilidade das aulas. Ou seja, esse é um dos fatores mais favoráveis do EAD que podem existir, que é a sua apreensão por uma grande massa de pessoas e cada pessoa apreende diferente e o debate que isso gera na sociedade. Então, o debate é frutífero, mas se você cria nichos de familiaridade, de controle, de, sei lá, de tribos mesmo, de pessoas que viram fãs ou que viram tipo aqueles seguidores de canal do YouTube que viram blocos de doutrina, blocos de ideologia. Se você criar um bloco de ideologia, você, além de estar ensinando as pessoas, você vai estar ensinando a não aceitação da diversidade e o conflito. Isso acontece, por exemplo, no canal de um escritor, que é o... Ah, eu esqueço o nome dele. É o Bugalho, o Harry Bugalho. o Harry Bugalho, ele tem uma postura de esquerda, eu respeito bastante a postura dele, mas quando ele cria um público ideologicamente afunilado, ou seja, e com afinidade com ele, ele cria também um público que ingesta o pensamento, que, embora ele busque, sim, ter um pensamento plural e seja essa a ideia, essa pluralidade é uma pluralidade limitada, onde ela só abrange até certos diversidades, até certos tipos de diversidade. Ou seja, embora ela propague uma boa solução, ela também é parte do problema, nesse sentido, igual o Eduardo, que essa solução dela é restrita, ela não é uma solução universal, é uma solução que tem um viés de controle e uma solução que tem um viés de aceitabilidade. A partir do momento onde a diversidade é diversa demais, ela sai do círculo da aceitabilidade e ela é excluída e cria-se um conflito ideológico entre uma diversidade contra a outra diversidade. Ou seja, por mais que ele publique e defenda a diversidade, ele indiretamente defende que a diversidade entre em conflito com a outra diversidade, porque ela se torna um bloco ideológico. E essa seria uma das minhas críticas a esse tipo de postura que cria uma base muito sólida no conteúdo. Ou seja, como eu falei, o EAD tem essa de o conteúdo ser pouco transformativo, ele cria tendências ideológicas e tendências de defesa de diversos tipos de opinião, boas, ruins, médias, diversos tipos de justiça, diversos tipos de visão de mundo. Isso impacta tanto no sentido de poder no sentido do Eduardo Moreira, quanto no sentido de poder de esclarecimento sobre o mundo, que seria o modo adequado de entender o mundo, que seria o modo adequado de agir sobre o mundo, que seria o modo que o Henry defenderia. O Henry, Henry Bugatti, defenderia. Mais ou menos essa ideia dessa reflexão do EAD, falando com duas pessoas que eu vejo os vídeos, e tem muitas outras, muitas outras. E tem informações mais neutras também que buscam só transmitir informação de maneira científica. Aí você pode pegar a Neurologia, o Atila, e outras um pouco mais agressivas, que nem o Pirula, entre outros canais, que tem uma postura um pouco mais pessoal na sua divulgação científica, digamos, mais moral, no sentido de pessoal e de ética moral junto ao conhecimento, mas em geral é isso. E eu estou falando isso de EAD porque eu considero todos esses canais do YouTube de propagação científica, de propagação moral, de propagação de revisionismo, de ensino das pessoas, de comportamento, de ensino da realidade como aulas, entendeu? E tudo isso para mim são aulas EAD. Eu aprendo com isso porque eu vejo esses vídeos, mas o debate, como eu falei, é muito distante, então tem todo um processo de que eu mesmo, quando estou aqui falando para vocês, estou na minha bolha, não estou me transformando, e a minha formação ela tem um viés sólido, no sentido de ela não ser transformativa para mim mesmo. Eu posso muitas vezes me tornar um ditador da minha própria moral, mesmo que ela seja uma moral boa, o bônus de causar bons resultados. Então, tudo isso para debater o quanto um EAD barra uma sala de aula é diferente e o quanto uma sala de aula ela consegue, talvez, eu diria, não sala de universidade, sala de ensino médio, talvez, porque tem muito mais diálogo. Sala de universidade acontece, aí tem o problema da autoridade, que é um outro problema que não tem a ver com o EAD, que é o problema do mestre, que é a informação ela ter um respaldo de anos de estudo e de anos de conhecimento e você ser incapaz e impotente perante essa informação, ou seja, não tem transformação na universidade também, porque o mestre é dono do conhecimento, ele é dono do método adequado de transmitir o conhecimento e método adequado de, enfim, lidar com as respostas. Então, nesse sentido, o problema não é nem EAD ou não EAD, o problema é como o conhecimento se solidifica nas autoridades e nas autoridades que estudaram anos e anos para fazer o papel de professor. Então, o problema vai cair na carreira de professor e de transmissor de conhecimento mais ainda do que no problema de como o conhecimento é transmitido, ou seja, se ele é transmitido presencialmente ou se ele é transmitido à distância. Então, tem outro assunto que é muito complicado, que é muito complexo, que vai para um outro vídeo, talvez, de professor, que é um professor, que eu posso fazer depois. Mas, fechando aqui o vídeo do EAD, dos prós e contras do EAD, em diversas camadas, sejam individuais, sejam econômicas, sejam sociais, eu vejo o EAD como refém de uma tendência humana-moral muito grande, onde os resultados deles ficam muito dependentes de como a informação é reconhecida e como ela é tratada na nossa sociedade e do como nós conseguimos ou não educar as pessoas para elas aprenderem. Então, o ponto central do EAD não é bem o conteúdo, é como as pessoas podem aprender e como o professor pode propagar esse aprendizado de uma forma mais neutra possível para que as pessoas, ao aprenderem, não aprendam também a reproduzir esse conhecimento como uma ideologia, como uma base de dogma, como uma base problemática de agressão daquele que é diverso a esse conhecimento, que é um paradoxo do conhecimento. Quando você conhece alguma coisa, você conhece ela como uma coisa certeira, como uma forma específica e essa forma específica vai entrar em contradição com qualquer coisa que tente mudar essa forma dela e transformá-la. Então, vai ter um atrito de defesa e ataque ali em debate no conhecimento. A gente sabe como é que isso funciona, o terraplanismo está aí para isso. A gente tem um debate científico com uma vantagem absurda do globalismo, absurdo é o ponto onde não tem nem como argumentar o terraplanismo, porém, qualquer coisa pode ser assim, o conhecimento solidifica, um mais um é dois ou outras coisas. Então, é assim que o conhecimento funciona. Então, ele sim, ele é dogmático necessariamente pilar e base para que as coisas façam sentido. Na realidade, quando você tem um pilar e base, você gera uma defesa, quando você gera uma defesa, você gera uma ausência de transformação e uma agressão à diversidade, mesmo que a diversidade seja, digamos, absurda, como o terraplanismo pode ser absurdo. Então, você não consegue dialogar com a diferença. Quando você não dialoga com a diferença, você exclui a diferença, quando você exclui a diferença, você cria centros periféricos e centros de repúdio que acabam se unindo com os semelhantes e você cria um monte de bolsonarista que vai contra o coronavírus na Avenida Paulista também, porque, além da, enfim, da idiosincrasia natural deles, tendência natural deles de moral e outras coisas, eles são reforçados pela exclusão que eles têm na sociedade e pela falta de compreensão da diversidade deles pelos membros que se dizem os adequados dentro do bairro social. Mas isso também é outro assunto que eu não devia estar debatendo aqui. Desculpa mesmo, é outra reflexão filosófica. Fechando aqui o vídeo do EAD, obrigado por me ouvirem, até o próximo vídeo, pessoas, e desculpa por ficar muito longo, acabei pegando tema que eu não queria pegar e, enfim, inserindo dentro do vídeo. Mas esse vídeo também não está acabado nem lascando, esse vídeo aqui está em processo, tem muito mais coisa para debater nesse vídeo. É um assunto complexo pra caramba. Mas é isso, pessoas, e até mais. Falou. Tchau. 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 Tchau.